olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortuna o vídeo vai falar sobre impressoras para sublimação porque você só encontra impressoras epsons para sublimação antes de começar o vídeo recadinho rápido todos os produtos que a gente mostra nossos vídeos seja esse ou todos os outros vídeos a gente vende aqui na nossa loja física ou na nossa loja virtual tem opção de vim aqui na loja física está aqui na medida de cavalo em recife pernambuco tá no bairro da madalena ou você pode fazer também a compra pelo whatsapp vai estar aqui na descrição do vídeo ou pela loja virtual que é no fortuna.com.br barra loja você escolhe esses três meses de compra tá fisicamente pelo whatsapp ou pela loja virtual tranquilo vamos lá vamos falar aqui ó porque só impressoras epsons é você só vai encontrar impressoras epsons para sublimação tá a sublimação ela é um processo que necessita é de calor para poder acontecer então quando você vai sublimar o produto ali na prensa pressa você vai submeter ele calor pressão ok tempo temperatura pressão que a gente diz né que é a a a a os três pilares tempo temperatura pressão então a tinta sublimarca ela reage ao calor ok então o que acontece quando você bota essa tinta sublimarca em um impressor hp ela vai sublimar na própria cabeça porque o método de pressão de impressora hp impressora lexmark ela vai fazer o que ela vai aquecer a tinta para poder essa tinta sair da cabeça de pressão então como a tinta sublimarca ela reage ao calor se você coloca essa tinta em um impressor hp impressora lexmark queno ela vai sublimar na própria cabeça tá então o que acontece por que só epsons porque epsons ela não aquece a tinta tá a a pra realizar a impressão ela trabalha com um cristal que a chama de micropiezo então esse cristal ele recebe uma carga elétrica e ele vai pulsando ele trabalha como se fosse uma bomba então por isso que nas impressoras epsons eu consigo colocar tinta corante tinta pigmentada sublimarca tinta comestível e aí vai vários tipos de tinta porque porque ela não altera a temperatura da tinta se eu coloco por exemplo uma tinta comestível numa numa impressora hp ela vai ter problemas aí porque ela vai cristalizar na própria cabeça de impressão a base da tinta comestível é a anilina então quando você joga essa anilina em uma temperatura alta ela cristaliza na cabeça no caso das impressoras epsons não tem esse problema então você vai ter aí é vários tipos de tinta trabalhando na impressora epsons então por isso que na sublimação você não vai encontrar hp fazendo sublimação quem não fazendo sublimação lexmark fazendo sublimação brother fazendo sublimação porque porque eles alteram a temperatura da tinta e se eu alterar a temperatura da tinta ela sublima na própria cabeça tá então na impressora epsons não vai ter esse problema você pode jogar qualquer tipo de tinta qual a temperatura que um hp submete a tinta na cabeça impressão milhares de graus é tem inclusive uma um documentário na discovery se você botar no youtube você vai encontrar lá é a temperatura fica bem próximo da temperatura do sol parece absurdo mas é por milissegundos então é um aquecimento rápido muito rápido que faz com que a tinta expanda e cria a gota vai cair no papel nas impressoras epsons ela simplesmente bombeia essa tinta como não tem alteração a temperatura não tem problema nenhum na na utilizar tinta sublimática no impressora epsons por isso que você só vai encontrar no mercado epsons na sublimação tranquilo então tá explicado aí o motivo de você não poder usar uma impressora hp uma lexmark uma ken uma brother para sublimação só vai poder utilizar impressora epsons qualquer dúvida pessoal manda nos comentários tá quiser adquirir as impressoras a gente está à disposição a gente vende aqui na loja também a você pode entrar em contato pelo whatsapp pelos nossos comentários ou passa o fax aí que a gente vai atendendo tranquilo abraço